Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão. Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha toda trabalhada nas pérolas, gente. Isso mesmo, pérolas número 5 e pérolas da número 4. Olha a delicadeza que fica de pérola, gente. Olha isso. E olha atrás com esse acabamento. Essa pulseira é uma pulseira de fecho, pode ser feita com qualquer fecho da preferência de vocês. Eu fiz com esse daqui, que é o que eu estou tendo. E olha a gracinha que ficou com esse acabamento atrás, gente. Perfeito, gente. Muito facinho de fazer. Tenho certeza que vocês vão pirar aí nessa ideia. Desde já, se vocês gostarem, já vai deixando aquele joinha, se inscreve aí no canal pra você que é novo aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque o vídeo todo dia tem um passo a passo diferente aqui pra vocês. Também vou estar deixando todos os links das minhas redes sociais pra vocês ir lá me seguir. E também o link da minha lojinha da Shopee, gente. É isso mesmo. Então, ó. Deixa eu mostrar o detalhe dessa pulseira pra vocês verem como que ela é. Muito facinho mesmo. Só ficar atento ao passo a passo que eu também tenho certeza que vocês vão conseguir fazer e lucrar muito com ela. Eu abri ela pra mostrar pra vocês o detalhe dela. Olha isso. Que perfeição. E essa mesma traminha vocês podem estar fazendo também até mesmo pra colocar em uma tiara, tá? Que dá super certo. Olha isso. Então, é isso, gente. Sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente. Então, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa pulseirinha vai ser de... Pérolas da número quatro. Eu vou usar todas na cor branquinha, nessa cor perolada, certo? E pérolas da número cinco, também da mesma cor, tá? Então, número cinco e número quatro, certo? Separei aqui também um fecho. O fecho pode ser da preferência de vocês. Eu vou estar usando esse daqui porque o meu estoque de fecho lagosta já está quase acabando. Então, eu tenho bastante desse fecho aqui que eu vou estar tentando usar ele, tá? Mas pode ser o fecho da preferência aí de vocês. Vou usar também... Separei aqui três argolinhas. Duas a três argolinhas de cinco ou seis milímetros. Fio de nylon. Vou usar essa numeração 035. O tamanho eu vou estar deixando passando aqui na tela e também aí na descrição. Uma agulha, uma tesoura e um alicate para estar me auxiliando. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição. Ó, gente. Então, voltei aqui, já passei minha agulha, já passei meu fio por dentro da minha agulha. Deu uma mordidinha na ponta para passar com mais facilidade. Nesse começo vai ser um pouquinho difícil trabalhar porque o fio tá muito longo, tá? Mas conforme a gente vai fazendo, vai diminuindo. Ou então, você faz a primeira parte da nossa pulseira e depois na hora de trabalhar com a pérola da número cinco, você faz aquela emendinha perfeita para dar continuidade aí no seu trabalho. Então, dá para fazer aí com duas partes do fio para não ficar muito grande e ser trabalhoso na hora de fazer, tá? Então, aqui a primeira parte eu vou fazer com a metade do fio e depois a segunda parte eu vou fazer a emenda perfeita. Aí eu já mostro para vocês como que eu faço para me dar continuidade, tá? Vocês vão entendendo conforme a gente vai fazendo aqui. Então, aqui nesse começo eu vou estar colocando no meu fio, na minha agulha, seis pérolas da número quatro, tá? Então, nessa primeira parte a gente vai trabalhar somente com as pérolas da número quatro. Então, aqui nesse começo vai ser seis pérolas da número quatro. Vou levar até o final do meu fio, até lá a outra ponta do meu fio, certo? E a gente aqui vai somente amarrar. Para amarrar eu dou um nozinho simples. Ó, vou dar aqui um nozinho simples, dessa forma. Aí, depois aqui eu venho e já dou dois aqui de uma vez, tá? Porque como a pérola é muito pequena, pode ser que fica muito grosseiro. Quanto mais nó você dá, mais grosseiro fica aí o seu trabalho. Então, faço isso, certo? Agora eu vou vir do outro lado com a agulha e a gente vai esconder esse nozinho que ficou, tá? Então, esse nozinho que ficou aqui a gente esconde para ficar com o acabamento perfeito. Já entra aqui por dentro de umas duas, porque daí eu dou continuidade por dentro dessa daqui que tá sem o nozinho. Aí aqui, ó, dou uma puxadinha assim de leve para tentar esconder esse nozinho, ó. Consegui esconder e daí ficou essa pontinha onde a gente vai estar cortando. Aí eu venho aqui, ó, corto e aqui eu vou dar continuidade. Aí vai ficar tipo assim, umas florzinhas, ó. A gente vai fazer várias e várias florzinhas dessa daqui até dar o tamanho mais ou menos aí da nossa pulseirinha, certo? Ó, vai ficar assim, uma florzinha de seis pérolas. E agora, pra dar continuidade, eu vou fazer sempre emendando uma florzinha na outra. Aqui, pode ver que eu já tenho uma pérola aqui saindo do meu fio, certo? Quando eu já tenho uma aqui, eu preciso no total seis, eu vou colocar mais cinco pérolas na minha agulha. Ó, gente, cinco pérolas novamente na minha agulha, certo? Da onde está saindo aqui o meu fio, eu volto por trás. Então, tá saindo por dentro dessa daqui, a gente volta por trás dela aqui novamente, ó, com a agulha. Ó, tá vendo? Ó. E agora aqui, ó, é só puxar formando a nossa segunda florzinha. Desta forma aqui ficou. E agora aqui, pra dar continuidade, ó, eu preciso sair aqui, ó, nesse topo aqui, pra gente dar continuidade pra frente, fazendo as nossas florzinhas. Então, da onde está saindo o meu fio aqui do meio, eu vou subir por dentro dessas três aqui da minha lateral. Tá? Então, sempre subo por dentro de três, sem colocar pérola nenhuma, até sair lá no topo. Ó, cheguei aqui onde eu quero, nessa última aqui lá do topo. E aqui, novamente, como já tem uma aqui, eu preciso ir no total seis, a gente vai colocar novamente mais cinco pérolas da número quatro. Ó, gente, então, coloquei mais cinco. E volto por trás aqui da onde o meu fio está saindo, tá? Então, tá saindo por dentro aqui dessa quatro, e eu volto por trás aqui dela aqui novamente. Vou virar pra cá. Acho que fica melhor. Então, tá saindo aqui, e eu volto, ó, por trás dela mesmo. Dessa forma aqui, e vou puxar, formando, então, a terceira florzinha. Ela vai ficando meio tortinha assim, não tem problema, depois a gente volta ajeitando, tá? Conforme a gente vai fazendo, ela vai ajeitando, certo? E agora, aqui, novamente, da onde o meu fio está saindo, eu vou subir por dentro dessas três pra eu me sair aqui no topo novamente. Vou fazer somente essa vez aqui junto com vocês, que vocês viram que é bem facinho, né? Ó, então, vou entrar por dentro de duas, e já saio aqui no topo. Eu sempre seguro aqui com essa mão pra não ficar um trabalho solto, gente, que isso é muito importante, ó. Seguro todas elas pra não ficar um trabalho solto, e já saio aqui onde eu falei pra vocês. Ó, e agora, aqui, novamente, no meu fio, vou colocar mais cinco, e volto por trás. Ó, então, coloquei mais cinco pérolas, certo? Então, antes tá saindo aqui, eu volto por trás, eu vou fazer até dar mais ou menos o tamanho que eu quero dessa pulseira. Lembrando que a gente sempre faz um pouquinho menor, mais ou menos, uns centímetros e meio menor do que o nosso braço, porque a gente deixa aí a sobra pra colocar o nosso fecho, tá? Isso é muito importante, como é uma pulseira de fecho, tem que deixar essa sobra. Ó, tá saindo aqui desse lado direito, eu volto com a minha agulha por trás, e vou puxar, formando, então, mais uma florzinha, certo? E já temos aqui quatro florzinhas. Então, vou fazendo sempre o mesmo processo, até dar o tamanho que eu falei pra vocês, o tamanho que eu quero. E eu vou deixar, mais ou menos, um e meio pra menor do que o meu braço. Ó, já sai aqui no topo pra mim dar continuidade. Porque daí, no final, a gente vai colocar aí o nosso fecho, tá? Então, ela não fica, ó, nesse começo ela não fica totalmente arredondada, mas conforme a gente vai fazendo aí, no finalzinho, ela já vai ajeitando, tá? Ó, deixa sempre bem justinho aí o nosso trabalhinho. Agora, daqui em diante, eu vou dar continuidade ao meu trabalho, e aí, quando eu fazer a última florzinha, eu volto aqui pra medir junto com vocês. Ó, gente, então, já voltei aqui, já adiantei todo o meu processo, ó, fiz o tamanho aí da pulseira, Que eu achei que é um tamanho bom, tá? Aí, eu vou vir aqui com a minha régua e medir junto com vocês. Eu vou medir em centímetros, tá? Porque eu não vou falar a quantidade de florzinha que eu fiz, porque isso pode variar muito. Então, daqui do zero, ó, até aqui, deu aproximadamente, ó, 16 centímetros de pulseira, tá? Então, ó, daqui, deixa ela bem assentada. Daqui até que deu 16 centímetros de pulseira, certo? E agora aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar continuidade agora aqui, a emenda perfeita. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho aqui, e vou cortar um outro fio, a outra metade do fio, vou voltar com a outra metade do fio, Pra gente fazer o preenchimento do miolinho agora dessas florzinhas. Se vocês quiserem deixar assim mesmo, ficou bem bonitinha aí a sua pulseira, é só que tá colocando o seu feixe aí, curti muito a sua pulseira. Agora, se você quer ir dar o acabamento colocando, centralizando o miolinho no meio, aí vocês me acompanham aqui, então. Certo? Então, aqui, ó, pode ver que eu já fiz a última florzinha, e já andei aqui, ó. Saí aqui nessa pérola do meio, e já andei por dentro de três pérolas acima, e tô saindo aqui no topo. Certo? Cheguei aqui no topo, agora eu vou procurar um lugar pra me arrematar, e depois eu volto com outro pedaço do fio, e fazer a emenda perfeita pra gente dar continuidade. Então, vou andar por dentro de mais uma pérola frente. A questão do nozinho, do acabamento, pode ser em qualquer lugar aí que vocês queiram fazer. Então, escolhi essa lateralzinha aqui. Aqui, eu vou fazer isso daqui, passo por debaixo, ó, do meu fio que tá entre a pérola quatro. E aí, aqui, eu faço, como é a pérola número quatro, ela é muito pequenininha, eu não vou deixar o nó muito grosseiro. Então, eu vou fazer isso daqui. Primeiramente, eu vou dar um nozinho, ó, dou um nozinho simples, tá, ó. Passei aqui, deu uma laçada, um nozinho simples. Aperto bem. E já pra gente finalizar, eu já dou dois nozinhos aqui de uma vez, tá? Passo aqui novamente por debaixo, ó, passo aqui por debaixo, e aqui, ó, passo nessa argolinha. E aqui, novamente, agora sim, ó, eu dou dois nozinhos por dentro do mesmo elo, ó, dois nozinhos, e vou puxar. Aí, aqui, com muito cuidado, eu vou andar à frente por dentro de uma pérola aqui, número quatro, pra mim poder esconder esse nozinho. Tá vendo que ficou um nozinho grosseiro aqui, ó, nessa lateral? A gente entra à frente por dentro de uma número quatro, e vou dar uma puxadinha assim, ó, de leve, e aí a gente consegue esconder, ó. Certo? Igual eu falei pra vocês, se vocês não querem fazer essa emenda perfeita, vocês deixam o fio inteiro, vai dar um pouquinho de trabalho fazer, mas aí não vai ter emenda o seu trabalho. Aí, você sai direto aí, colocando o miolinho. Consegui esconder? Aí, aqui, ó, eu venho e corto o meu fio. Certo? Ó, daí vai ficar assim a nossa pulseirinha. Igual eu falei, se vocês querem usar só assim, é só colocar o seu fecho. Agora, se vocês quiserem continuar fazendo miolinho, é só me acompanhar aí o passo a passo. Agora, aqui, novamente, eu vou cortar outro fio, vou pegar outra metade do fio. Ó, gente, então, aqui peguei outra metade do fio, já passei por dentro da minha agulha também, já pra adiantar o processo. Certo? E aqui, novamente, a gente vai fazer, ó, a emenda perfeita. Então, eu vou escolher aqui um lado, onde o nozinho não está, porque lembrando que aqui no começo a gente tem um nozinho aqui que pode atrapalhar. Então, aqui, ó, pra fazer a emenda perfeita, eu venho aqui, ó, vou vir com o meu fio e eu vou passar assim, ó, por debaixo, tá vendo? Qualquer lado aí você inicia o seu trabalho. Então, eu escolhi essa lateral. E daí, a gente vem assim, ó, passa aqui meu fio, levo e puxo até chegar aqui na pontinha. Essa pontinha aqui é onde a gente vai amarrar no meinho aqui, ó, dessas pérolas da número quatro, tá vendo, ó? Vem aqui no meio. E aí, eu dou os meus nozinhos aqui, ó, nozinho simples, ó, só dou uma laçadinha. Aí, aqui, eu dou um primeiramente. E daí, aqui, ó, aperto bem e eu vou dar mais dois aqui pra dar continuidade. Então, com essa mesma pontinha, ó, eu faço isso daqui, ó, passando por dentro do mesmo elo. Uma e duas. Dois nozinhos. Aperto bem, super bem, pra não soltar o nosso fio, pra não desamarrar, né, na verdade. E agora, aqui, eu vou vir com a minha agulha. E aqui, eu já vou dar continuidade andando aqui pra frente, que eu preciso sair aqui, ó. Preciso sair nesse topo aqui, pra eu me voltar centralizando a pérola cinco. Então, ó, já entro por dentro de duas. Aí, por dentro dessa daqui, a gente puxa pra esconder o nozinho. Então, acima, já sai aqui no topo. Puxo a minha agulha. Minha agulha, ela tem a cabecinha muito grossa, às vezes, acaba atrapalhando. Ó, aí, esse nozinho, ó, que tá aqui, ó, a gente puxa e esconde por dentro dessa pérola número quatro. Ó, às vezes, dá um trabalhinho, mas a gente consegue, tá? Então, com muito cuidado, a gente vai esconder aí esse nozinho. Ó, então, consegui esconder por dentro dessa quatro. Vem aqui com a minha tesourinha e já corta essa pontinha aqui pra gente já dar continuidade. Ficando assim. Agora, já tô aqui no topo, nessa última pérola aqui do número quatro lá do topo, certo? Agora, eu vou vir agora com a cinco. Vou colocar o meu miolo, ó. Então, vou colocar agora uma número cinco na minha agulha. E eu vou centralizando aqui essa pérola número cinco. Então, a gente vai agora trabalhar, ó, sempre com essas duas aqui do meio. Então, tô saindo aqui e eu vou trabalhar agora com essa daqui da frente, certo? Então, eu vou tentar fazer isso daqui ao lado contrário. Meu fio está saindo aqui desse lado direito. Eu vou entrar por dentro dessa aqui do meio, só que ao lado contrário, ó. Eu entro assim, ó, do lado contrário. Trazendo, ó, minha agulha pra lá. Ó, dessa forma aqui, ó. Ó, vai ficar assim, o lado contrário. Aí, aqui, ó. Eu vou puxar pra me centralizar aqui agora, ó. Pérola número cinco. Eu puxo bem, ó. Aí, ela já fica assim, ó, certinho, do jeito que eu quero. Puxo bem meu fio. E agora, a mesma coisa eu vou fazer nessa próxima florzinha aqui, ó. Então, aqui, ó, usando essas duas aqui do meio, tá? Ó, sempre as duas do meio. Vou vir com o número cinco. Novamente, e entro do outro lado ao contrário com a minha agulha. Ó. Tá saindo desse lado direito? Agora, nessa pérola aqui da frente do meio, a gente vai entrar do lado ao contrário da onde está saindo o nosso fio. Tá, ó? Ó, então, tá saindo aqui, eu volto desse lado esquerdo, jogando pra cá novamente, tá? Ó, ó. E vou puxar, centralizar, novamente, essa outra pérola. Ó, e aí, já vai ficando assim o nosso trabalhinho, olha que bonitinho. Ó. E aqui, novamente, eu vou pegar mais uma número cinco. Fazer a mesma coisa. Mais uma cinco. Tá saindo do meu lado direito nesse daqui. Aqui na frente, eu volto aqui, ó. Lado esquerdo ao contrário. Tá saindo desse lado. E eu volto aqui, ó. Desse outro lado, jogando para o meu lado da onde está saindo o meu fio, ó. Tá vendo? E vou puxar. Agora, no começo, o fio tá grande, mas vai diminuindo. Ó, ficou desta forma aqui, olha isso. Ficando assim. E agora, mais uma vez aqui junto com vocês, e já adiantar o meu processo. Aqui, novamente, uma número cinco. Aviso que esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu tô tentando mostrar aí com detalhe pra vocês. Então, tá saindo aqui, eu vou voltar ao contrário aqui novamente. Ó. É uma pulseira que vale muito a pena fazer, gente. Ó. E vou puxar aqui a minha agulha. Aí, vai ficando assim. Ó. Nossa pulseirinha. Daqui em diante, eu vou adiantar, tá? Porque o processo é sempre o mesmo. Se você não pegou jeito ainda, volta um pouquinho o vídeo. Porque já tá ficando muito longo o vídeo, e o processo é sempre o mesmo. Vocês vão fazer até chegar nessa última florzinha aqui, e daí eu volto pra arrematar junto com vocês, e já colocar o nosso fecho. Ó, gente. Então, voltei aqui, já coloquei, ó, o meu último miolinho. A minha última pérola da número cinco. E já tô saindo aqui nessa última pérola, número quatro, lá do topo, ó. Com o meu fio, certo? Então, ó. Deixa eu só mostrar o detalhe pra vocês. Gente, conforme a gente vai fazendo, ó. Ela vai ficando toda enroladinha. Isso é normal acontecer, por conta do fio de nylon, que é grosso, tá? Então, eu recomendo vocês usar um fio bem mais fino, ou então, um fio bem maleável, tá? Pra fazer esse tipo de pulseira, que fica mais legal. Mas depois que você, é, colocar o seu fecho e for fechar, ela já vai ficando certinha, ó. E ela fica bem certinha, bem assentadinha, tá? Então, isso é normal dela ficar mais assim, enroladinha. E agora aqui a gente vai arrematar o nosso trabalho. Coloquei a última aqui, número cinco. Vim fazendo, 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 ficando assim, uma gracinha. E agora aqui a gente vai arrematar. Então, já tô saindo por dentro dessa daqui do topo. Eu vou entrar por dentro dessa aqui, ó. Mais essa daqui da lateral. E aqui no meio dessa lateralzinha, é onde eu vou dar o meu arremate, o meu nozinho. Então, aqui dou um, igual os outros que a gente fez. Certo? Aperto bem. Novamente, eu vou passar por debaixo aqui do meu fio. E vou dar aqui, novamente, dois de uma vez aqui, ó. Por dentro mesmo ela, eu já dou dois. Aperto bem. Bem mesmo. E daí, eu já entro por dentro dessa próxima aqui, número quatro da frente, ó. O meu nozinho tá aqui. Essa próxima aqui do lado do nozinho, eu vou entrar por dentro dela pra eu poder esconder esse nozinho. Fica com o acabamento perfeito. Ó. Daí, eu só vou dando uma puxadinha. Consegui esconder o meu nozinho. Certo, ó. E aí, assim, eu corto o meu fio. E agora, eu só vou fazer o acabamento, que é colocar aí os nossos aviamentos, né? No caso, o nosso fecho, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fecho. Esse fecho aqui que eu vou estar usando é daqueles fechos que é o pininho, que é de encaixe, tá? Ó, encaixa assim, ó. Pega esse pininho e passa aqui, ó, por dentro dessa florzinha. Então, deixa eu colocar e depois eu mostro pra vocês, depois de pronta. Aí, gente, ó, deixa, igual eu falei pra vocês, a gente sempre faz um pouquinho menor do que o nosso braço, a pulseira, tá, ó? Um pouquinho menor, e depois eu deixo aqui um espaço pra gente colocar o fecho. Isso é muito importante, tá? E agora aqui, eu vou vir com o meu alicate e pegar aqui as minhas argolinhas aqui agora. Então, ó, de um lado eu peguei aqui a argolinha. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais. Vou passar aqui, ó. Tá vendo essa daqui, número quatro aqui do topo? Eu vou passar por dentro dela. Tá? Isso começa a dar um pouquinho de trabalho, porque tem fios aqui, né, que pode atrapalhar. Mas a gente consegue. Ó, então, eu consegui passar, ó, só fui encaixando, tentando encaixar, por isso que eu pausei aqui. E consegui passar por dentro dessa número quatro, certo? E agora aqui, minha gente, eu já vou aproveitar e colocar uma parte do meu fecho. Então, coloquei somente uma argolinha aqui, certo? E agora eu vou colocar a minha florzinha, que é uma das partes aí do meu fecho. Coloquei, e agora aqui a gente dá uma boa apertadinha nessa argolinha pra não soltar. E aí, um dos lados vai ficar com esse acabamento aqui. Olha que bonitinho. Certo? Agora eu vou fazer aqui do outro lado também a mesma coisa. Eu vou colocar agora aqui desse outro lado. Colocar as duas argolinhas e essa outra parte aqui do pino, tá? Então, a mesma coisa aqui. Colocar as duas argolinhas e mais esse pino. Ó, gente. Então, voltei aqui, ó. Só pausei pra mim tá colocando argolinha. A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu fiz aqui também, coloquei o meu pininho, ó. Coloquei as duas argolinhas e meu pininho. Aí, aqui eu mudei. Ao invés de ser uma só, eu coloquei mais uma, que eu achei que ficou melhor. Porque minha argolinha é muito pequenininha, tá? Então, aqui eu também coloquei duas argolinhas de cinco milímetros. E pra fechar, ó, é bem prático esse fecho também na hora de fechar. Ó, eu vou vir aqui, ó, com a minha pulseira já aberta. Aí, eu venho aqui e vou passar, ó, esse pininho por dentro aqui dessa florzinha. Esse tipo de fecho vocês acham também pela internet pra comprar. Mercado Livre, tá? Esse daqui que eu tenho veio lá do site da China, mas vocês acham também pela internet. Mercado Livre ou Shopee pra comprar, tá bom? E daí, vai ficar assim, gente. Olha isso. Com este acabamento, olha que perfeição que ficou. E daí, ó, nossa pulseirinha em si. Olha o detalhe. Olha isso, que perfeição. Olha o detalhe como que ficou, gente. Eu estou apaixonada. E olha a perfeição, gente. Olha isso, o acabamento aqui atrás, como que ficou. Tá? Olha que bonitinho que ficou, que perfeito. Ó, aí eu vou tirar e mostrar aqui no braço. Só pra vocês terem uma ideia de como que fica no braço. Depois que você colocou aqui no braço, ela já ajeita também, ó. Fica assim, perfeito. E vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês em relação às cores das pérolas, tá? Olha que perfeição que fica. Certo? Então, foi isso, minha gente. Espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.